Olha só pessoal, aqui em nível chegamos, tenho aqui em mãos mais um smartwatch, mas assim, não tenho qualquer smartwatch em mãos. Aqui é um produto premium, para você que quer mais eficiência, desde aí nos monitoramentos de saúde, desde também no monitoramento do seu esporte e dentre outros recursos interessantes que vai interagir com o seu smartphone e você vai receber tudo ali diretamente no seu pulso, como também pagamentos por aproximação. Temos aqui uma atualização de smartwatch em comparação com o ano passado que foi o TicWatch Pro 5 e agora temos em mãos o TicWatch Pro 5 Enduro. Atualizações feitas nesses smartwatch, melhorias e preço mais acessível. Quer mais o que? Enfim, ficou interessado? Fique comigo até o final do vídeo, vou falar para vocês as principais características. A gente vai fazer aqui o unboxing e primeiras impressões. Roda a vinheta! É o seguinte, galerinha, a marca Mobiboy, TicWatch, mandou esse produto aqui para mim para poder testar, né? Para a gente ver aí as suas principais características e falar aí se é ou não um bom smartwatch, passando aqui pela minha avaliação. Sim, claro, a marca não decepciona, traz aí muita qualidade em seus produtos, trazendo custo-benefício em comparação com outras marcas. Então, sem sombra de dúvidas, eu já posso falar para vocês, se o outro que eu fiz a análise, eu tive uma experiência incrível, onde deixa qualquer um de queixo caído comparando ali com a questão do preço que é cobrado, aqui ele é mais barato ainda e temos ainda mais melhorias, tanto na sua resistência, quanto na duração de bateria, quanto também na questão de tela, né? E vamos lá falar aí as suas principais características. Lembrando que o link para a compra vai estar aqui na descrição, vai estar também os grupos de oferta, convido a você participar, onde tem aí as melhores promoções diariamente e também cupons de desconto. Inclusive, quando está na promoção e por um preço mais atrativo ainda que pode acontecer, eu compartilho, nesse smartwatch, eu compartilho lá nos grupos de oferta, Telegram e WhatsApp. Confira aqui abaixo, beleza? E todo mundo vai deixando o like, se você está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, se inscreva. Vamos lá então, pessoal, informar aqui para vocês o que está escrito aqui de primeiras informações na embalagem. Lembrando que é um smartwatch Wear OS by Google, né? Uma interação e um sistema operacional ali super puro, super fluido aí da Google. Vamos então nas principais características que está escrito aqui na embalagem. Primeiramente, Snapdragon W5 Plus Gen 1. Além de tudo, temos o botão rotatório na lateral de navegação que facilita no manuseio ali do smartwatch. Temos aqui Dual Display. Galera, isso aqui é muito bacana. Sabe por quê? Esse Dual Display, ele tem um customizador de redução ali de energia. Exatamente que quando você não está usando o smartwatch, ele ativa uma tela secundária, onde a tela fica um pouco mais apagada e faz com que o smartwatch tenha uma autonomia de bateria mais longa, né? Onde você vai ter mais dias de bateria, mais horas de bateria. Inclusive, em comparação desse com o anterior, ele tem aqui uma média ali de 10 horas a mais de duração de bateria. Então, ele ativa essa tela secundária. São duas telas que ele tem, sendo uma OLED que é muito bacana e muito bonita, com cores mais vivas, com mais definição de cor. Além de um brilho sensacional, uma taxa de bits incrível. Além de tudo, temos aqui o Safira Crystal Display, onde ele é mais resistente contra riscos. E vai ser difícil você arriscar ele, a não ser que você seja muito, muito desastrado. E é legal também porque essa qualidade, essa resistência de tela, às vezes você está andando ali e bate na quina de uma mesa, na parede. Então, ele vai ter essa resistência a mais para você não danificar e você ter aí uma aparência a mais de novo no seu smartwatch por mais tempo. Vamos ver aqui o que mais? Temos aqui o Farge Charging, que é um recarregamento da bateria mais rápido. Certificação Militar, que é muito bom, que se encontra em vários smartphones robustos. Eu sempre trago aqui para o canal, que é o Certificação Militar STD810H. Temos aqui também a Certificação Contra Água, resistência contra água de até 50 metros. Ótimo para quem pratica natação também ou mergulhos de profundidade. Temos aqui GPS integrado, claro. Além de tudo, temos aqui com pés e também barômetro. Além de tudo, temos uma pulseira de silicone ultra confortável. Temos aqui também oxigenação do sangue. Mais de 100 modos de monitoramento de esporte. E temos aqui mais de 7 mil watch faces. No caso aí, watch faces, para quem não entende, é papéis de parede. Então você tem aí mais de 7 mil, cara. É muito bacana. Você pode estar personalizando e deixando o seu smartwatch aí muito mais bonito com essas watch faces. Bom, chega de demandas. Vamos ver aqui agora o que tem aqui dentro da embalagem. Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação. Não acredito que não. Nessa lateral, USB, TicWatch Pro 5 Enduro. E aqui também, ó, o Google Wallet, né? Que é, no caso, o próprio aplicativo da Google aí para pagamentos por aproximação. Deixa eu tirar aqui esse plástico. Muito bem. Vou mostrar aqui para vocês a embalagem. Como que ela é bonita. Já dá para perceber o smartwatch como que ele é. Na lateral, na parte de trás aqui, as suas principais características. Ele vem aqui com essa luvinha. Logo da TicWatch. Que a gente está fazendo aquela experiência de consumidor, né? Com o unboxing bem raiz. Agora. Eita, vida. Aqui está bem justinho, hein? Muito bem. Consegui. Bom, lembrando que você também consegue encontrar em outras cores. Esse aqui é na cor preta, né? A pulseira, já dá para ver aqui que ele tem essas ondulações. Um autoque aqui é muito gostoso. Fivela aqui de metal. Na parte de trás, temos aqui os sensores de monitoramento de esporte. Dentre outros aí de saúde. Na lateral, temos dois botões. Sendo um botão, né? Rotatório, que é esse daqui. Esse botão aqui, clicável. Cara, que bonito. Na lateral aqui, essa borda. Tendo um acabamento aqui em metal nas laterais. Com o microfone aqui embutido para você atender chamadas. Que ele também tem essa opção, né? E aqui na outra lateral, temos o speaker principal aí do smartwatch. Para você atender chamadas e sair todo o som aí, né? Na hora que você for atender. Mas e aí, Jeff? O que tem mais aí dentro da caixa? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Dentro dessa caixinha, provavelmente aqui é o cabo de recarregamento. Isso aí. O cabo no tipo magnético. Muito prático para você colocar para carregar. USB-A do outro lado. Onde você coloca aí na fonte mesmo do seu smartphone. Você conectou. Ele tem uma pegada muito boa aí. Não sai com facilidade. E aí ele recarrega a bateria. Inclusive com recarregamento rápido. E aqui temos os manuais de instruções, né? Inclusive em português. Isso aí é bacana. Mostrando aí as suas principais características. Deixa aqui de lado. Já já eu vou dar uma conferida aí. E ver se tem mais alguma outra informação bacana para falar para vocês. Aqui ele vem com essa proteção. Informando o botão liga e desliga. E é isso que a gente vai fazer. Apertou e segurou. Você aperta o botão de cima. Não é o botão rotatório. Já estará ligar. Como mostra aí. TicBot. Bom. Seguinte. Agora vou fazer a conexão aqui com o meu smartphone. Lembrando também que tem um aplicativo próprio aí da marca para você conectar. E ver alguns detalhes a mais dos monitoramentos que você for fazer. Já aparece aí o sistema operacional Android Wii OS da Google, né? Muito bacana. Cara, que top. Vamos lá então. Vou fazer as configurações. Volto com a segunda parte do vídeo. Informando o restante das características dele. Vamos lá então pessoal. Smartwatch configurado. E aqui eu vou mostrar para vocês agora no detalhe. Se liga no acabamento desse smartwatch. E se liga também que olha lá. Está vendo essa tela secundária? Olha lá. Ela fica mais apagadinha. É isso que faz economizar. E é isso que faz aí na prática ter duas telas. Exatamente para você ter uma autonomia de bateria super top. Por quê? Se ela fosse ficar com a tela principal, né? Ela ia acabar descarregando mais rápido. Porque ela tem uma alta resolução, mais qualidade. E fazendo aí descarregar mais rápido. Então é uma tecnologia muito boa. E aqui eu vou mostrar para vocês agora no detalhe. Olha só. Como configurar. Muito simples. Assim como você conecta com o seu smartphone. Ele aparece automaticamente para poder parear e você baixar o aplicativo. E aqui vai algumas dicas. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Aprenda a usar o seu novo relógio. Ok. Vamos começar deslizando. De baixo para cima o que tem aí? As notificações. Acesse as notificações do mostrador do relógio. De cima para baixo você tem aqui alguns recursos. Acesse as configurações rápidas do mostrador. Como vocês viram aí. Da esquerda para a direita. Olha para vocês verem, galera. Não tem erro. Você pode deslizar a borda de esquerda em apps e blocos e muito mais. No caso aí, widgets. Blocos são acessados pelo mostrador e tem informações úteis do seu app. Vamos ver aqui. Opa. Volta. Aqui também temos da direita para a esquerda também da mesma forma. Continue deslizando para ver mais blocos. Vamos ver aí. Sem dados. Aqui são os widgets. Acesse blocos e mostradores do relógio. E agora vamos falar sobre os dois botões. Ok. Aqui na parte de cima. Pressione a coroa. Para você voltar ao mostrador. Aí você volta para o menu principal. A tela principal. Você pode retornar ao mostrador a qualquer momento. Vamos ver. No mostrador. Pressione a coroa para ver os apps. Também você entra no bloco de aplicativos e você vai girando e você pode selecionar o que você quer. Aqui acima pressione o botão lateral para ver os apps usados recentemente. Aquelas abas abertas. Olha lá que legal. Você pode acessar os apps recentes de qualquer lugar. E tudo pronto. Quer conhecer alguns truques? Depois a gente vê. Que eu quero mostrar aqui para vocês. Você já está cá que chegou a hora de usar o seu novo relógio. Muito bem. Procuramos seu consentimento. Os dados. Frequência cardíaca. Localização. Monitoramento de sono. Você pode estar ativando aí. Microfone. Nível de tensão. Oxigenação do sangue. Frequência respiratória. Barômetro. Sincronização de dados. Vamos ver o que tem mais aqui. Tudo pronto. Ok. Bom galera. Este é o papel de parede principal. Se você pressionar. Vamos lá. Você vai trocar aí os papéis de parede. E você pode personalizar eles da maneira que você quer. Como dá para perceber aí. São vários. E lembrando que através do aplicativo. Você tem aí acesso a mais de 7 mil papéis de parede. Vamos definir um aqui rapidamente. Vou definir esse aqui. Pois tem várias informações. Eu gosto de smartwatches dessa maneira. Aqui você tem o controle de brilho. Modo noturno. Bateria. Configurações. Não perturbe. Modo avião. Inclusive a questão de brilho. Brilho adaptável. Se você sair do sol. Ele faz aquele brilho automático. E acende o brilho no máximo. E se você estiver dentro de casa. Ele reduz ali um pouco mais o brilho. Isso é bom para poder economizar na questão da bateria. Se você deixar ele sempre no máximo. Tipo aqui. Ele vai acabar. Digamos que descarregando um pouco mais rápido. Mas galera. Que qualidade de tela meus amigos. Aqui temos o smartwatch de respeito. Em nível de qualidade de tela. Bom. Vamos pressionar aqui. Ver alguns recursos. Como calculadora. Alarme. Carteira do Google. Clima. Compromissos. Configurações. Configurações de modo essencial. Contatos. Controle de mídia. Cronômetro. Encontrar o smartphone. Ele vai emitir um aviso sonoro. Temos aqui. Estera Modvoi. Lanterna. Google Maps. Medição com um toque. Mensagens. Modvoi privacidade. Play Store. Dá para você baixar alguns jogos aqui também. Ele tem memória interna. Telefone. Tique barômetro. Tique compass. Tique cuidados. Tique exercícios. Vamos ver aqui a questão dos exercícios. Procurando. Habilitar dados. Ok. Será que tem que aqui no caso habilitar. Deixa eu ver aqui. Vamos habilitar. A questão do sono. Ele tem monitoramentos de sono. Isso aí é bem legal. Pois. Ele vai ver ali e monitorar. O momento que você acordou. Que você dormiu. Se você teve um sono leve. Um sono pesado. Corrida ao ar livre. Olha galera. São mais de 100 modos de esporte. Claro. Eu não vou falar todos aí. Para o vídeo não ficar longo. Mas provavelmente o que você quer. Vai ter aqui também. Timer. Timer de lavagem dos mãos. Cara. É muita coisa. Youtube Music. Spotify. Ele conecta com Strava. Enfim. Tem muita coisa boa. E é um smartwatch completasso. Para você. Que é aí daqueles que. São exigentes. Digamos assim. E quer mais precisão aí. Nos monitoramentos de esporte. E também de saúde. Bom pessoal. Vamos lá então. Para as considerações finais. E falar para vocês. O porquê. Que vale a pena. Você comprar um smartwatch desse. Primeiro. Se você é um daqueles. Que gosta de praticar esporte. Quer uma monitoração. Tanto de esporte. Quanto de saúde. Mais precisa. Você vai ter que optar. E vai ter que desembolsar. Uma grana um pouco mais alta. Em comparação com os smartwatches. Mais baratos. Que a precisão é. Digamos que é 50% de certeza. Que digamos que não vamos ter 100%. Mas nós vamos ter aí. Digamos que 90% a 95%. Que isso já é. É muito bom. Por sinal. Outro detalhe. É. Receber as notificações do dia a dia. Todos os seus aplicativos. Você pode ter acesso ao Spotify. Conectar diretamente com o seu fone de ouvido. Sem ser necessário ali do seu smartphone. Na prática de esporte. Tem GPS integrado. E diga-se de passagem também. Com a alta precisão. Né. Você vai ter a conexão com o seu fone de ouvido. E você vai escutar as suas músicas. Sem ser necessário levar o seu smartphone junto com você. Tanto para salvar o trajeto. E tanto para você escutar as suas músicas. Detalhe. Ah. Não quero levar carteira. Não quero levar nada. Na hora que você vai praticar o seu esporte. Ou na rua. Né. As vezes você não quer levar o seu smartphone. Você está com o seu relógio. Está cadastrado o seu cartão de crédito. Um exemplo. Você simplesmente. Ao aproximar. Ele tem a tecnologia NFC. Para pagamentos por aproximação. Você faz os seus pagamentos. Através do seu smartwatch. É ou não é muito bacana. Sem contar. O restante aí dos recursos. De você ver a hora. A hora que você quiser. Dá para você baixar aplicativos. Dá até para você jogar joguinhos diretamente dele. Mas galera. São tantas coisas. São tantos benefícios. Que ele tem a oferecer. Se for falar detalhe. No grau ali. Vou ficar aí. Vai ficar um vídeo super longo. Mas olha. Apenas compre. Se você é daqueles que é exigente. Que é uma precisão melhor. Além da bateria. Que em standby. Pode chegar até 45 dias. No uso moderado ali. Pode chegar até 80, 90 horas. Cara. É muito bacana. É um dos melhores custo-benefício. E detalhe. Esse smartwatch. Vai estar custando aí por volta. Não sei qual é a data que você está assistindo. Mas menos ali. Digamos que R$1.600. Que é excelente. Em comparação com outras marcas. Né. Olha. Link para a comentário na descrição. Quer participar dos grupos de oferta. Entre nos grupos. Danto do Telegram. E do WhatsApp. Compartilhe de tudo. As melhores promoções. Você quer economizar. Quer pagar mais barato. Não perca o dinheiro. Entre nos grupos de oferta. Beleza. E não se esqueça de deixar o like. Qualquer dúvida que tiver. Sobre esse smartwatch. Deixe aqui nos comentários. Que eu irei te responder. Beleza. Vou ficando por aqui. Essa foi a análise do lançamento. Da Ticwatch Pro. Da Mobvoi. O Ticwatch Pro 5 Enduro. Forte abraço. E fui. Ticwatch Pro 5 Enduro. Ticwatch Pro 5 Enduro. Ticwatch Pro 5 Enduro. Ticwatch Pro 5 Enduro. Ticwatch Pro 5 Enduro.